Galera, deu uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, o meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. Beleza, galera! Nossa, que musiquinha nostálgica, hein? Só pelo violão já reconheci já essa musiquinha aqui no PS 2009, galera. Primeiro PS com o Rumostolato no PS2, tanto no PS2 como para outras gerações também, né? Mas vamos dar uma olhada aqui como é que ele era no PS2, beleza? Como é que foi o primeiro Rumostolato dele aqui no PS2. Bom, vamos lá, mano. Como vocês sabem, meu canal é focado aí na plataforma antiga, né? Na melhor conselha da história, que é o PS2, mano. Bom, vamos lá, então. Vamos começar aqui em qualquer lugar. Só pra ver, gente, dar uma olhada, né, como é que é. Vamos começar aqui em Portugal mesmo. Aqui tinha liga inglesa, holandesa, francesa, italiana, espanhola e holandesa. É, padrão, né? Mas a diferença aqui não era licenciada nenhuma, cara. Nenhuma. Liga inglesa? Acho que nem tinha me licenciado aqui na época, né? Liga francesa e italiana. Aqui os times eram licenciados, né? Como é que era liga inglesa, velho? Liga inglesa, não lembro como é que era, não. Acho que o time não era licenciado, não, se eu não me engano. Bom, vamos lá, botar o padrão aqui. Só pra gente ver mesmo como é que era. Bom, vocês podem ver ali, tinha o volante, né? E olha só, aqui tá a primeira diferença, né? O personagem era bem diferente, né? Aquele personagem ali genérico que aparecia ali pra você fazer as alterações. Vamos lá botar aqui qualquer coisa, botar Sam mesmo. Dome nos comentários, vamos ver se tinha o Samuel aqui nos comentários. Tinha. Samuel. Ai, ai. Botar aqui Samuel mesmo, Sam. Vamos jogar aquela partida da peneira pra ver. Aqui preferências básicas, né? Ahn, ok. Pé direito, Lisão Alves. Estilo de Drift 4. Aqui pode ser qualquer coisa. Mano, isso aqui é a comemoração mais racista que eu já vi. E tipo, ninguém nunca comentou, falou nada ali, ó. Sobre isso aqui, ó. Chamou um cara de macaco, velho. É uma comemoração bem racista, hein? Botar essas duas aqui só pra... Bom, aparência aqui, vamos colocar... Ah, vamos deixar assim mesmo. Como eu já disse. Não, não, ele fez um bagulho aqui que era maneiro pra caramba. Vai ser esse aqui, ó. O velho acabou nem de verde, mano. Botar a aparência dele também que eu acho muito da hora, velho. Nedved. Acho que é agilidade, não. Agilidade, a gente... Não sei porque não tem como investir em agilidade, galera. Se alguém souber, deixa nos comentários. Mas não sei porque não tem como investir em agilidade, não. Colocar a velocidade de drible ali. Vou botar aqui também... Aqui tem português de Portugal, né? Passeando. Reação. Vamos botar reação. Bom, vamos lá, então. Colocar a partida aqui de 5 minutos. Deixa a câmera especial, né? Já que é só pra esse vídeo mesmo, já que vocês gostam. Bom, vamos lá, galera. Vamos ver como é que era o CPS 2009 comparado ao que a gente joga hoje em dia, né? A diferença aí. Uma diferença. Mais uma diferença, né? A introdução, mano. Do Rumo Estrelato. Mostrava também aí, ó. Eu acho que isso mostrava até o PES 2012, se não me engano. A introdução, né? Olha só pra um pano de fundo maneiro. Antigamente, o PES, ele, tipo, era muito... É, tipo assim, eles focavam mais em... Ah, o jogo de futebol, tá ligado? Então deixa assim. E não era, tipo, ah, vamos colocar alguém de capa. Cristiano Ronaldo e tal. Ou como vocês podem ver no fundo aí, ó. Não tem nada referente a futebol, por exemplo. A um céu, por exemplo. Não é um jogador. Não é um... É um campo... É um estádio de um clube que já é existente, né? E era bem genérico, tá ligado? Só colocava o que realmente tem licença. Esse jogo de câmera tá muito pra uma pet, né, cara? Bom dia, o jogo de câmera tá muito pra uma pet, né, cara? Olha, já vi as câmeras ali do lado. O jogo de câmera tá muito pra uma pet também. Ele era bem... É uma parte de uma transição ainda do... Uma pet pro PES, do Benigny Live pro PES, né? É a parte de transição ainda. A musiquinha era diferente também. Legal. Muito legal mesmo, hein, cara? Bom, para quem é novo no canal, galera, já se inscreve aí. E também, se você tá vendo o vídeo até agora, deixa o like aí, mano, que isso é muito importante, tá? Se você tá vendo a Play 2, nossa, que cara antiquado, não, não é assim, mano. Meu canal sempre foi focado no Play 2. E por enquanto, né, vai ser assim, mano. Não tenho objeção nenhuma quanto ao meu estilo de vídeo. Pra mim, acho que não há regra, tá ligado? Tipo, ah, tem que fazer só vídeos de nova geração. Então, só seria mais um aqui no YouTube, fazendo um vídeo de nova geração. Então, cada um pensa o jeito que quer, né? Mas, meu canal sempre será focado na antiga geração, jogos antigos. E o que der na telha eu tô trazendo. Então, vamos lá, então. Mano, o jogo era que é... Tava a ver que é uma transição, velho. E se você parar pra ver na jogabilidade... Do PS... Do PS 2009, do PS3 e do PS aqui, não tem muita diferença, não, velho. Olha só que fera de bola. Vai. Pega. A jogabilidade no caso, né? Mas o gráfico, claro que tem diferença. Mas a jogabilidade não tem diferença nenhuma, cara. A jogabilidade do PS4, do PS3 antigamente, era dura, né? Era igual do Play 2 mesmo. Então, não tem muita diferença, não. Olha só que roubada. Boa. Bela jogada. Vou chegar e vou fazer o gol. Boa. Olha o Sun. Acabei com a... A aparência do Nedved. Ele é igualzinho, cara. Na vida real. Uma baita de uma jogada ali, sem pedir a bola. E tá aí, mano. Gol. E tá aí, mano. Gol. Caramba, tá aquele coisa do PS 2009 ali, mas lembrando que é oficial, hein? Olha só, o zagueiro foi errado. Esse PS 2009 aqui é oficial, beleza? E o PS 2009 aqui é oficial, beleza? Nossa, o maluco é grandão. Já derrubou o cara ali, não é que ele virou. O bala sobrou ali. Bateu, tá lá dentro no gol. 1 a 0. Babilayna. 1 a 0. 1 a 0. E agora o O Jogos devem conhecer. O cara foi em terceiro no Pusca. O último Pusca foi o Pusca. Então, meu. O Jogos devem conhecer. Ele comenta nos vídeos direto, né? Então, vocês já devem ter visto ele por aí. É, ele falou que em Pusca foi em habilidade de... De... Não agilidade não. Foi em velocidade e drible, né? E tá dando certo, tá? Vamos falar com ele, olha só. E agora o Pusca foi em habilidade. Ah, perdendo aquele nível. O Jogos devem ter visto o Pusca foi em habilidade de... E tá dando certo, né? Tô fazendo meio que um teste pra ver também. Como é que funciona isso aqui, cara? Olha só, roubada. Nem tinha visto. Pusca foi em habilidade. Hum, passo errado. Não era nem pra mim. Era uma camisa 7 aqui do lado. Então, eu tô vendo se vai dar certo isso aí, cara. Se não, faço vídeos de dicas de rumo-master-lato atualizados pra vocês, né? Mostrando as melhores dicas possíveis. Melhores dicas de começar aí. Rumo-master-lato, né? Pode ser mesmo que seja uma boa, né? Começar aí investindo em velocidade de drible e velocidade. Vamos ver. Olha, quase que eu roubei aqui. Esse aqui também foi o primeiro Pusca que eu joguei, velho. Na época que saiu... Um bom desafio. Meu irmão comprou e eu joguei, né? Lembra que eu fiquei boado na época com a face do Ronaldinho, que era igualzinho. Foi a primeira face igualzinho mesmo, idêntica que eu vi. No Play 2, foi nesse Pusca aqui em 2009. Bom desafio. Ficou o Batacla. Ficou o gol ali, mas a compensação agora também não tô recebendo mais nada redondo, velho. Ficou o gol ali, mas a compensação agora também não tô recebendo mais nada redondo, velho. Ficou o gol ali, mas a compensação agora também não tô recebendo mais nada redondo, velho. Ficou o gol ali, mas a compensação agora também não tá recebendo mais nada redondo, velho. Olha, os jogadores estão me chamando o gol ali, então vai te dar uma musculpa. Enquanto que eles estão me molhando o gol ali, velho. Mais como os jogadores do que os centros 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 com uma habilidade, tipo assim, é mais fácil de construir na outra parte. Samuel... Tive uma chance de treinar o gol ali, mas vai correr ali, desceu bem. O serviço acurado poderia criar um jogador de esquerda acurado. Eles colocaram um jogador de direita de direita de direita. Bem, esse jogador de 2013 e 2014 é oriental. Esta liga foi toda fechada. Foi fechada com uma exceção no botão. E isso é o que eles falaram, mudando a defesa para atacar. O jogo está rodando 60, mas a velocidade do emulador está a 60, para rodar 100%. É bem mais otimizado, cara. Dá para ver que os Pets também pesam nisso. O jogo está no Play 2 também, o Play 2 também entrava direto. O jogo está no play 2, para parar assim. Na hora que tu vai chegar na área, vai bater para o gol, o jogo dá uma alagadinha. De leve, mas dá. No Play 2 isso, no console. Vai ficar parado, porque eu nem estou vendo a bola. Eu não gosto dessa câmera, porque a gente não tem visão do jogo. Eu juro para vocês que eu não gosto dessa câmera, mas nem respeito a vocês, porque vocês pedem direto. Começou um vídeo de demonstração, né? Eu tiro dessa câmera aqui. É legalzinho ele se ver, mas jogar não gosto, tá ligado? Não curto muito não. Mas é isso aí, ó. Consegui fazer um gol ainda. Na cagada, a bola passou pelo zagueiro. O zagueiro calculou errado ali o tempo. A bola sobrou para o Nedvedson. Deve ser um gol. Fui um a zero. Fui um a zero. Mas eu vou ver agora essas propostas, né cara? Como que era o menu aí e tal. Ah, foi o melhor jogador com sete. Olha a musiquinha de fundo, mano. Maior drum step. No PES 2009 já tinha isso, né? E essa música para mim é melhor do... Do PES. Bom, os times não estão licenciados, né? Creio que aqui seja o Austin Villa e o Sunderland. T-Side. Não lembro com isso aqui, velho. Os nomes do... O nome do time mudaram, né? Eu vou escolher esse time aqui. Na melhor ranking. E tem uma aparência bem igual do Monster United, mano. Aí, então o Sam assinou o contrato com o T-Side. Mano, essa capa de fundo é bem legal. Eu gostava muito. E olha só o filmezinho da lei inglesa. Não é? É isso mesmo. Fumizinho da liga inglesa. Eu não sei se era diferente as introduções de cada liga. E olha só, ele pegou a set ainda. A hora que eu vi que era uma coruja ali. E esse North London que tinha enfrentado no caso é Arsenal, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Acho que não mudou... Cara, não mudou nada, tá ligado? Deixa eu ver. Não tinha nenhuma novidade. Porque na verdade eles tiraram mais pra frente. E removeram, né? E não colocaram nenhuma novidade. Novidade tá aqui, pô. As coisas eram bem diferentes aqui, velho. Lembro que eu ficava perdido nesses menus aqui. Porque... Era a minha primeira vez. Meu primeiro PES, então... Mas não mudou nada não, ó. Tudo tá certinho. Preferência aqui da negociação. E aqui... Ó, outra coisa. Aqui não aparecia a foto do jogador, ó. Eles colocaram... Pelo menos uma atualização boa, né? Podemos dizer. Uma atualização positiva. Aqui não mostrava o... A foto do jogador, né? Hoje em dia já mostra. A partir do PES 2010... 11, se não me engano, já começa a mostrar. Aqui também o ranking era somente de clubes e ligas. Não tinha de jogador, né? Na Master League, né? De artilheira de assistência. Mas galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. O que vocês acharam aí? Deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem uma continuidade, é isso. Só pra ver como é que vai ser o resto, né? Deixa aí nos comentários. Deixa aí dicas de vídeos também pra ficar trazendo pra vocês, beleza? E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. E é nóis. Até a próxima.